Esse é o DJ Epipi, é o bravo que cai Eu tô chapado, eu tô loucone, eu tô chapado, eu tô loucona Eu tô na onda, tá maconha, tô na onda, sem vergonha Eu tô chapado, eu tô loucona, eu tô chapado, eu tô loucona Eu tô na onda, tá maconha, tô na onda, sem vergonha Você que se quis adresir, ou deixe a sua cuartel Ou tá-ta-pa-ta-pa-ta-pa-ta-pa-ta-pa Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.